Olá, meus irmãos! Bom dia ou boa tarde? Nem sei, meio-dia? E aí, quem tá entrando aí? Dá um oi pra mim aí, me fala de onde você tá falando. Sejam bem-vindos. Hoje uma hora de almoço especial, hein? Divinamente. Ao vivo. Me confirmem aí se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, se tá tudo certo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, né? Depois do meio-dia. Me digam aí de onde vocês estão falando, se o áudio tá chegando, se o vídeo tá chegando, se a conexão tá legal. São Paulo, Itaquá e Setúba. Muito legal. Tudo certo. Obrigado, Jubelote. Ó, Israel de Niterói, Rio de Janeiro. Bom dia, meu amigo Filipão. Bom, eu vou dar bom dia pra uma galera, boa tarde pra outra. Não sei se você já almoçou. Boa tarde, Cris, minha irmã. Que bom você tá aqui. Muito bom. Boa tarde, Pri de Salvador, Bahia. Daniela lá de Dallas. Que legal. Ribas Macedo de Itararé. Que legal, que legal, gente. Muito bom, muito bom estarmos juntos. Hoje é um almoço especial, é uma hora especial. Nós vamos falar sobre a mente de Cristo. Nós vamos falar sobre pensar como Jesus e sentir como Ele sente. Vamos fazer um especial, uma live especial aqui no Instagram. e tem um convidado mais do que especial, meu amigo, o Criador do Divinamente, Douglas Gonçalves. Já tá por aí, já. Já vou chamar ele daqui a pouquinho. E vamos lá. Vai chamando todo mundo aí. Se você pode, pega aí o link, clica nos três pontinhos, manda pra todo mundo o link. Manda no grupo da igreja, no grupo de oração, no grupo da célula. Manda no grupo da família, manda pra todo mundo. E vai valer a pena. Você vai sair daqui com uma mente muito mais parecida com a mente de Jesus. Você vai sair daqui edificado, abençoado. Tenho certeza que vai construir em você um pedacinho a mais da mentalidade de Cristo. Clica no aviãozinho. Clica aí no aviãozinho também. Manda pra todo mundo. Vai ser um tempo muito, muito precioso. Vamos lá. Vocês assistiram a Descompressão ontem, anteontem? Ontem foi mais de duas horas e meia de live, hein? Meu Deus do céu. Vou entrar pro Guinness como a live mais duradoura. Tem gente com muito mais, né? E aí, vamos lá? Vocês estão preparados aí? Estão preparados? Eu vou, antes de convidar o meu grande amigo Douglas, eu quero fazer uma oração com você. Consagrando esse tempo, consagrando esse momento que nós estaremos juntos na presença do Senhor, pra que Ele faça, pra que Ele opere em nós o querer e o efetuar, pra que a boa, agradável e perfeita vontade dEle seja não apenas sabida por nós, mas experimentada à medida que a gente renova a nossa mente, que a gente renova o nosso entendimento. Então, nós não queremos saber, nós queremos viver também. Nós queremos saber e viver, queremos ser sábios, queremos a sabedoria, a mentalidade de Cristo. Sabedoria é isso? Sabedoria é a mentalidade de Cristo, é viver como Ele vive. E é por isso que nós estamos aqui para aprender mais e para deixar que o coração de Cristo proteja o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre isso. Aprenda a guardar o seu coração. Já vou fixar aqui, para quem está entrando aí, saber qual é o nosso tema de hoje. Então vamos orar e me acompanhe aí em oração, se você pode, se você está em condições de fechar os seus olhos fechados, senão você fica com o seu espírito em conexão íntima e com o Senhor. Vamos orar, Pai, eu quero te louvar, te agradecer por cada vida que está aqui, que estará aqui conosco aprendendo de ti, que é manso e humilde de coração. Nós queremos este coração, nós queremos pensar como tu pensas, nós queremos sentir como tu sentes, Pai. Nós te convidamos, Pai, porque o Senhor não está limitado por barreiras físicas, geográficas. O Senhor está onde dois ou três se reúnem no seu nome e se manifesta nesses lugares, Pai. Nós queremos a tua manifestação, nós queremos, Pai, um toque, nós queremos sentir o teu Espírito Santo tocando por meio da tua palavra, Pai, por meio do teu amor e da tua graça, lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É só a tua palavra, Pai, que acessa este lugar onde o Senhor nos faz ser tocados de forma mais profunda e o Senhor muda aquilo que ninguém pode mudar, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que a tua palavra nos faça discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. que nós possamos ser transformados, à medida que te contemplamos, de glória em glória, Pai. Tira o nosso véu, nos faz aceitar as nossas imperfeições, Pai. Entender o quanto nós precisamos do teu cuidado, do teu toque, Senhor. Nós consagramos este tempo a ti. Precisamos de ti, precisamos do teu amor e da tua graça, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Bora lá. Está pronto aí? Preparado? Eu vou convidar aqui meu amigo Douglas Gonçalves para entrar. Você vai recebê-lo com muita alegria. E vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se está aqui, se está tudo certo. Vamos entrar aí. Aí. E aí, meu amigo? E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você, como é que você está? Estou bem. Está me ouvindo bem aí? Perfeito, perfeito. Está bom. A tela ficou muito mais bonita agora. Ah, agora ficou lindo. Que isso. Meu Deus do céu. E aí, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Tudo em paz? Tudo na paz, graças a Deus. Acabou a luz aqui agora, acredito? Sério mesmo? Acabou a luz, é. Mas aí voltou assim rapidão, só que a internet ficou demorando para voltar. Mas agora vai dar certo. Não, não vai dar certo. Em nome de Jesus. Aí tem muita luz. Aí mesmo quando acaba, a luz nunca acaba. Eu estou tentando deixar minha barba ficar maior, para ficar mais parecida com você. Porque se Paulo diz para a gente imitar ele, que já está imitando Jesus, imagina o Dizascópio, cara. Se a gente imita o Dizascópio, imagina, né? Meu Deus do céu, cara. Devia ser item obrigatório agora, a barba. Meu amigo, está tudo bem aí? Navarro, com as crianças, tudo certo aí? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui. Crescendo. A graça. Legal. Legal, meu amigo. Obrigado, viu? Está muito bom estar aqui, viu? Participar. Muito legal. O trabalho que você tem feito em relação a esse tema, assim, que, cara, se torna cada dia mais importante, relevante, fundamental. Até foi uma das nossas pautas de oração, até na sala de oração, que Deus levante mais profissionais para falar sobre saúde mental, ainda mais à luz das escrituras. Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria te agradecer. Obrigado, obrigado por estar aqui e obrigado por ter sido você e a Val os maiores encorajadores usados pelo Espírito, os Barnabés aí, para me fazer enxergar esse propósito que era de Deus para a minha vida, por abrir as portas aí do canal e por ter recebido do coração de Deus esse direcionamento, para a gente falar sobre isso e ter recebido essa iluminação do Senhor para a gente fazer juntos aí o Divinamente. Então, obrigado pelo privilégio de trabalhar, de cooperar com Deus junto com você e obrigado por estar aqui, por aceitar o meu convite para a gente trazer esse esclarecimento, esse entendimento para a galera aí na hora do almoço. Obrigado mesmo, viu? Cara, eu que agradeço você ter aceitado esse desafio e muito feliz, cara, que foi exatamente o seu propósito sendo descoberto ali com maior clareza e é muito doida essa questão, né? Porque quando... não é nem uma falsa modéstia, né? Mas assim, a gente não... nem fez nada, de certa maneira, porque você simplesmente ouve uma ideia do Espírito ali e segue, né? O que o Senhor está falando com a gente e os resultados e aquilo que acontece a partir disso é tão grande. Então, você nem na hora pensou nisso, né? Quando você está fazendo ali, você nem pensou, nossa, agora vou ajudar meu amigo a viver ali no propósito dele. Então, na hora nem é isso, né? Na verdade, só uma sugestão, uma obediência, né? Como a gente vê na Bíblia mesmo, os caras ouvindo realmente, ó, vai ali, faz tal coisa, encontra com tal pessoa, né? Então, eu acho que o desafio são essas pequenas sugestões do Espírito, a gente ouvindo e seguindo, né? Exato, exato, né? E eu tenho ficado muito impressionado com o impacto, com os testemunhos, sabe? E ficado muito, de certa forma, surpreso, não porque a gente não imagina ou não acredita que Deus pode fazer coisas grandiosas, mas é algo que, até pouco tempo atrás, era tão inimaginável, assim, pra mim. E essa semana eu fui na Bahia, né? Fui ministrar em uma igreja e aí, ao final do, ao final da ministração, tal, uma moça me procurou e ela falou, ó, eu preciso falar rapidamente com você, eu preciso fazer um agradecimento. Por quê? Ela falou, eu, um ano atrás, eu tive uma depressão muito severa, eu cheguei a tentar suicídio e eu fiquei dois meses trancada dentro do quarto e, em um dia, ali dentro do quarto, eu recebi uma notificação de um vídeo do Dizascope e, lá, escrito divinamente, eu fui assistir. Eu já tava fazendo tratamento, mas as coisas não andavam, eu não conseguia sair de dentro daquela escuridão e, e quando eu comecei a assistir ali o Divinamente, eu fui visitada pelo Senhor dentro do meu quarto. Meu Deus! E algo, algo acendeu dentro do meu coração e, a partir daquele dia, eu comecei um processo de restauração. Isso faz um ano. Eu, hoje, voltei pro meu ministério, tô liderando as crianças aqui na igreja. Eu estou curada, eu estou bem, eu estou em tratamento, mas eu estou bem e eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque, através do Divinamente, através do que você e o Douglas estão entregando, eu posso dizer que vocês cooperaram com Deus pra eu estar viva hoje. E eu fiquei, eu fiquei assim, então, falei, meu Deus, a gente não imagina onde é que chega a mensagem, né? E como, e como realmente eu tenho entendido isso de Deus, é um propósito do Senhor que a gente leve essa mensagem da redenção de Cristo e do que Cristo quer fazer nas nossas emoções também. E durante um tempo parece que havia uma distância, uma barreira, um certo tabu pra que a gente falasse disso dentro da igreja e pra que a gente trouxesse esse assunto à tona e, hoje, eu vejo o Senhor querendo mesmo levar a igreja a esse amadurecimento, a essa maturidade emocional também. E a igreja vai ser um ponto de refúgio pra tantas pessoas que estão nesse caminho de adoecimento emocional, que é uma constatação, é um crescimento exponencial e, com a pandemia, isso se acelerou muito e a igreja vai ser lugar de cura pra esse, pra toda essa carga emocional que não só a nossa nação, mas a nossa geração tem vivido, né, Edu? É, e, cara, apesar de ser algo terrível, né, o que tá acontecendo, porque, assim, é muito, quando você não sabe da solução, né, é muito desesperador você ouvir pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os contextos falando, cara, tô sofrendo com isso, tô sofrendo com isso. Quando você pergunta na igreja, por exemplo, pra levantar a mão, você sabe que só corajosos levantam a mão, mas tem um monte que não levantou a mão que tá vivendo isso. Apesar de ser terrível, ao mesmo tempo tem um aspecto bom, né, então, apesar de, seria mais ou menos assim, né, quando você recebe um diagnóstico ruim, né, quando você tá lá no exame e aparece algo ruim, assim, é terrível, mas é bom, porque a gente descobriu e há cura, há tratamento, há uma forma de lidar. E, pra mim, é, essa questão da nossa saúde mental tem tudo a ver com a gente parar e falar, cara, não está dando certo o estilo de vida que tá sendo proposto pra gente, não está dando certo as coisas que estão falando pra gente que nós deveríamos estar fazendo, buscando e tal. Então, eu vejo a humanidade chegando num ponto de perceber, cara, não tá dando certo, entendeu? Você pode fingir pra mim que você tá feliz da vida, alegre da vida lá, com todos os seus entretenimentos, mas você sabe, quando você põe a cabeça do travesseiro, que não tá dando certo essa vida sem Deus que a humanidade decidiu viver, entendeu? Então, apesar de ser terrível, tem um aspecto bom da gente perceber. Eu vi, até num livro que eu tô lendo, o cara fala sobre o amor de Deus com espinhos e abrulhos. Ele fala, quando o homem sai do jardim, Deus faz crescer espinhos e abrulhos. Então, agora eu tenho essas ervas daninhas, eu tenho espinhos. E por que amor de Deus? É porque é ele não deixando a gente ficar sossegado num caminho de morte, né? Então, assim, todo relacionamento vai ter espinho. Não importa quanto dinheiro você ganhar, vai ter espinho. Não importa quanta fama você conquistar, vai ter espinho. Não importa quanto poder você tiver, vai ter erva daninha. É ele dizendo assim, não, tem como viver fora daquele lugar que eu desenhei pra vocês. Que é a minha presença. Mais do que o jardim, né? A minha presença. É isso. E é isso, cara. A gente tá vendo uma vida, a gente tá vivendo uma vida de espinhos e abrulhos. Entendeu? Só que é amor de pai. Entendeu? É isso. É isso. E é aquela frase do Lutero, se eu não me engano, né? Que quando a gente está indo na direção errada, voltar é progredir. É progredual. E eu vejo esse momento mesmo do Senhor trazendo clareza pra essa geração de que nós estamos no caminho errado. De que a forma, o estilo de vida que nós estamos vivendo, nós estamos... Se a gente avança, se a gente continua assim, a gente vai só se machucar muito mais. A gente vai só se ferir muito mais. E nós precisamos voltar, andar na direção certa, andar na direção do Criador. E andar na direção da presença mesmo. Nós somos feitos pra essa presença. E eu vejo mesmo isso. Eu vejo o Senhor hoje nos dando uma oportunidade de graça mesmo. E o sofrimento, ele aponta pra esse lugar. O propósito do sofrimento, o propósito da dor é nos avisar que tem algo errado, né? E a gente queria não sentir dor. Mas a dor é uma demonstração de amor pra esse tempo. Pra nós, nesse tempo, podermos voltar e procurar a integridade, a inteireza, que é só a presença plena e é só a promessa da redenção completa do Senhor, né, Edu? É, é isso. Esse livro que eu tô lendo é do Larry Crabb, né? Sim, maravilhoso, né? É maravilhoso. E é um livro que não tem mais no Brasil. A gente tá até tentando ir atrás porque ele é muito bom. E o Larry Crabb falou algo numa entrevista, né? Ele diz assim, se você encontrou um problema na sua vida que não precisa dar cruz pra resolver, você ainda não encontrou o verdadeiro problema. É isso. Entendeu? Você ainda encontrou o superficial, né? E aí eu acho que o nosso desafio, diante das dores que estão acontecendo, né, e as dores na alma, né, é a gente realmente ir pra dentro, pra dentro, pro fundo, pra encontrar qual que é o verdadeiro problema que tá causando tudo isso. Exatamente, exatamente, Edu. E aí, Edu, eu queria te aproveitar a sua sapiência, a sua sabedoria e a sua vivência de pastor também, né? Porque uma coisa que a gente, por vezes, faz é fragmentar a nossa vida, né? É ter aquela visão dualista, aquela visão separada de que se espiritualmente tá tudo bem, eu estou orando, indo na igreja, lendo a Bíblia, jejuando, então está tudo bem. E a gente acaba minimizando e, de certa forma, não se atentando tanto pra sacralidade e pra a necessidade do evangelho alcançar todas as áreas da nossa vida, né? E na sua vivência de pastor, o que que você compreende como o perigo de uma espiritualidade emocionalmente adoecida, sabe? Pessoas espiritualmente estão fazendo e cumprindo ali com o seu relacionamento, mas emocionalmente adoecidas, qual que é o impacto disso, qual que é o perigo de uma espiritualidade emocionalmente adoecida? Cara, uma coisa que eu tenho me deparado hoje, assim, e pensado muito sobre mim mesmo, né? E sobre as pessoas que Deus deu pra gente cuidar e caminhar junto, é que eu acho que a gente vai ter que voltar um pouco a pensar o que é a vida espiritual, né? A vida espiritual. Eu acredito que a gente hoje tá extremamente espiritualizado, entendeu? Mas vivendo muito pouco o homem espiritual que a Bíblia propõe pra gente. Então, o que que a gente, eu percebo que tem acontecido, e comigo mesmo, né? Não é aqui uma carapuça que só serve pros outros, né? É aquela pregação que nos prega, né? Muitas vezes, mano, a gente tem desejado e guiado a nossa vida a partir do nosso homem carnal e aqui, do nosso homem ferido, do nosso homem, o que foi abusado, o que foi rejeitado. A gente tem desejado e planejado a partir dele, ok? E quando eu digo desejado e planejado é, ele decide pra gente o que que é bom, o que que a gente quer, tal. E então, a gente encontra métodos espiritualizados pra chegar lá. Exato. Entendeu? Então, esse é o grande problema de eu apresentar o meu homem carnal, ferido, machucado, a minha alma toda machucada, é princípios espirituais. Então, eu chego pra alguém totalmente machucado e apresento a oração pra ela, a pergunta é pra que que ela vai usar isso, entendeu? Eu apresento o jejum, eu apresento a leitura bíblica, eu apresento o ir na igreja e aí ele, esse homem ferido, pega tudo isso como métodos para poder melhorar a sua ferida ali e para alcançar as coisas que ele deseja, mas ele deseja a partir da ferida, entendeu? Então, por exemplo, no contexto que a gente tá trabalhando bastante com líderes, né? Cara, quantos líderes desejam evangelizar, ver mais pessoas dentro da igreja e tal? Aí você fala, uau, que coisa maravilhosa! E às vezes é não. É. Porque é o homem carnal, ferido dele, que quer aquilo pra que ele tenha um senso de só alguém, que tenha o valor. E aí, eu falo pra você, cara, tá errado a sua busca pela igreja crescer. Olha que louco, entendeu? Mas por quê? Porque a gente não tá vivendo uma vida espiritual. O homem espiritual, o homem espiritual, ele é guiado pelo espírito e com alguns o espírito vai falar, faça o evangelismo pra ganhar um milhão de pessoas e com outros o espírito vai falar, entra no seu quarto e não compartilha com ninguém o que eu vou te falar. E aí, cara, é um outro movimento e a gente, só que ele é muito difícil pra nós. porque, primeiro, eu não tenho controle e, segundo, não há respostas fáceis. Eu tenho muita dificuldade, pra exemplo, a galera aqui sabe que eu... Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, mas eu tenho muita dificuldade em responder perguntas. Porque todo mundo responderia, depende. Depende, depende, depende. É certo não sei o quê? Depende. Por quê? Porque nós vamos chamar pra ser guiados pelo espírito, né? E, às vezes, o único coisa que a gente tá chamando de certo tá errado. Porque não era pra nós, não era o que o Espírito Santo queria pra nós, não era a direção que era pra gente ir, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a afrontar o que é viver no espírito. O que é vida espiritual, né? Exato. E esse que você falou é muito poderoso, né? A gente começa a viver uma vida espiritual a partir da ferida. É. E aí, ao invés da gente derramar um são, a gente derrama pus, né? É. Então, a gente... E infecciona o próximo, né? Infecciona o próximo, exatamente. E aí eu vejo isso. Eu vejo a gente tentando usar a espiritualidade pra tapar, pra cobrir as nossas feridas, né? É um perigo muito grande da gente usar meios, disciplinas, ferramentas espirituais, simplesmente pra cobrir. Quando o propósito de Deus não é cobrir a ferida. O propósito de Deus é fechar a ferida, é preencher por dentro. Eu imagino assim, é um buraco. E a gente usa para cobrir. E o Senhor quer preencher. O evangelho não se trata apenas de tapar por cima, mas de preencher completamente, né? E aí, quando a gente vive a partir das nossas feridas, a gente é muito sensível. E a gente começa a expressar uma espiritualidade muito sensível também, muito inconstante, né? E uma coisa que eu percebo... Eu tenho um texto que me chama muita atenção. Provérbios 15, 13. Diz que o coração alegre... E aí, quero usar essa figura do coração de forma mais simbólica mesmo, pra refletir, pra mostrar a nossa saúde emocional. Ele diz que o coração alegre, quando o coração, de certa forma, está alegre, contente, satisfeito, ele aformoseia o rosto. Ou seja, a nossa saúde emocional, ela impacta no nosso exterior, no nosso físico. Um outro provérbio vai dizer que o coração alegre, ele dá vida pros ossos, ele fortalece, ele revigora os ossos. E a gente sabe disso, porque quando a saúde emocional não tá legal, o nosso corpo sofre também. A gente fica com o rosto diferente, mas o corpo... A gente conhece hoje inúmeras doenças que a gente chama de psicosomáticas, né? Que tem origem ali na psique, na alma, mas que se manifestam, que exteriorizam para o corpo. E que podem dar dos mais variados sintomas. Agora, a continuação do versículo vai dizer que o coração alegre, a formoseia o rosto, mas o coração abatido, ele oprime o espírito. E ele, de certa forma, eu imagino essa opressão, esse aperto, de certa forma ali, uma imagem mesmo de uma sobrecarga. Ele atrapalha. E essa correlação entre o que acontece no nosso coração, como essa ponte que afeta o exterior, que afeta a vida física, mas que também tem impactos espirituais, que também acaba oprimindo. E eu já conheci tantas e tantas pessoas, eu imagino que você também, que perderam casamentos, que perderam ministérios, e que fracassaram, naufragaram na vida cristã, porque não trataram suas emoções, sabe? Porque não se atentaram à ferida emocional, porque tentaram viver a partir da ferida, e essa ferida parece que não tem impacto na vida espiritual, mas essa ferida pode atrapalhar e causar prejuízos espirituais, porque causa, sim, uma opressão. E eu recebo aqui no consultório muitos irmãos, hoje eu me considero um médico de crente. Eu, quase que 100% dos meus pacientes são cristãos, e eles me procuram justamente porque eles querem cuidar das emoções, porque eles querem uma visão bíblica das suas emoções, mas também entendem que a gente precisa desse conhecimento científico, que Deus nos deu por sua graça, as ferramentas e todas as possibilidades terapêuticas, mas eles chegam aqui, às vezes, falando assim, eu acho que isso aí é espiritual. Eu acho que essa dor que eu estou sentindo na alma é algo espiritual. E por vezes até acham que é demônio, enfim. E claro, obviamente, muita coisa pode ser, sim. Mas em muitos casos, essa opressão no espírito, a pessoa fala, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo jejuar, eu não consigo fazer. Eu vou para a igreja, eu tento prestar atenção, mas eu não consigo. Eu vou orar, eu tolo para o meu joelho. Começa a afetar a vida espiritual. Então, é uma coisa que tanto se manifesta na nossa espiritualidade exterior, naquilo que a gente vive com o próximo. Então, a gente começa a tratar os outros a partir da nossa ferida. Mas problemas no nosso coração desprotegido, coração machucado, coração ferido, ele pode, inclusive, quando a gente não se atenta a isso, afetar o nosso relacionamento com Deus. Ele pode, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastar de Deus. Então, eu vejo que tem essa dimensão, esse perigo também de a gente viver uma espiritualidade emocionalmente adoecida, porque ela tanto pode ferir pessoas, como ela pode nos impedir, de certa forma, ela pode nos atrapalhar de nos aproximarmos do Senhor, né? Muito forte isso, hein? É exatamente isso que eu percebo, assim, de que às vezes nós estamos diante de algumas pessoas que a gente quer pregar para elas, mas elas estão num momento em que é como se tivesse um muro ao redor dela. E é ali que fala, cara, vamos tratar, entendeu? Vamos, talvez, em algumas situações, tomar um remédio, vamos... E aí você vê a clareza voltando para a gente poder conversar. Não é a solução, entendeu? Mas é aquele momento... Sabe quando você vai pregar para um bêbado? Você fala, cara, não dava pregar agora, vamos falar amanhã. E passou, e agora nós vamos conversar, entendeu? Então, ter passado o período do álcool ali não resolve, provavelmente ele vai voltar. Mas também com ele alcoolizado você não consegue. Então, é realmente... É o que você falou, é a ferida criando como se fosse um muro, não deixando a pregação do evangelho penetrar, né? Exatamente, exatamente. E isso vai... Cada ferida, a gente tem uma tendência de criar bloqueios, é um mecanismo fisiológico de proteção. Então, pode ver que quando a gente está com uma dor em algum lugar, o nosso corpo todo, ele, de forma reflexa, qualquer coisa que vem na nossa direção, a gente tenta proteger onde é que está doendo, onde a gente está ferido. E a gente começa a viver a partir da ferida criando bloqueios, criando cascas. E é isso que acontece, e Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas são prisões mesmo, são bloqueios, que são criados a partir de mentiras, a partir de feridas, a partir das nossas dores. A gente vai, de certa forma, bloqueando para tentar proteger aquela área onde está ferida. E aí, isso pode nos separar de Deus e nos separar das pessoas. Por isso, eu tenho dito que é muito importante que nós, hoje, com a clareza que Deus tem nos dado, com o entendimento que Ele tem nos dado, que nós tenhamos uma vivência e uma vida cristã inteira, que deixa o Evangelho alcançar as nossas emoções, que deixa o Evangelho alcançar a nossa saúde física, que a gente não vive uma vida fragmentada. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que Deus quer nos redimir por completo e que Ele quer nos levar a uma maturidade emocional, Ele quer que nosso coração esteja protegido, guardado, e é sobre isso que a gente está falando, a importância e a gente aprender a guardar o coração, porque o coração é fonte. E se o nosso coração está... Provérbios 4, 23, é o texto mais conhecido com relação a isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a sua fonte, se o seu coração, de certa forma, fica contaminado, fica infeccionado, sua família começa a ser prejudicada, seu trabalho começa a ser prejudicado, seu ministério começa a ser prejudicado, seu relacionamento com Deus começa a ser prejudicado. Então é importantíssimo que a gente se atente a essas dores emocionais, não com o peso de julgamento, mas com esse discernimento de que nós precisamos ter esse cuidado, de que nós precisamos deixar isso ser uma área a ser alcançada pelo Senhor também. É, que a gente precisa empenhar tudo que Deus nos deu nessa tarefa, né? É isso. Tem alguém falando assim, não lembro qual foi o autor que estava falando assim, quanto tempo pensa sobre o que você pensa, né? Então, é a gente realmente colocar tempo, tempo, esforço, dedicação, leitura, como estar numa live como essa, você realmente se dedicar e falar, cara, eu preciso me preocupar com isso, eu me preocupo e fico pensando em tantas coisas, em como é que eu vou ganhar aquele recurso, em como é que eu vou pagar aquele boleto, em como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, mas, cara, você tem pensado e parado, se dedicado a pensar sobre o seu coração, sobre a sua vida, a sua alma, a sua vida espiritual, entendeu? Exato, exato. E eu acho interessante desse texto que ele não terceiriza a responsabilidade, né? O texto do sábio, a palavra de Deus, está dizendo que você deve guardar o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, é um imperativo, sabe? Trazer para você essa responsabilidade de pensar sobre o que você pensa, de pensar sobre o que você sente. Eu vejo que essa é uma área que a gente, de certa forma, não foi treinado para desenvolver. A gente não é influenciado, ensinado a pensar sobre o que a gente pensa. E a Bíblia está trazendo essa relevância, essa importância, desde sempre. Milênios em que a Bíblia está dizendo, ó, é sua responsabilidade guardar o seu coração, é sua responsabilidade pensar sobre o que você pensa, e é sua responsabilidade tratar também. É sua responsabilidade quando identifica um problema que você está tendo dificuldade e que está te fazendo agir de forma diferente do que é a vontade de Deus para você, você precisa usar todos os recursos, você precisa usar de toda a graça de Deus, tanto de recursos espirituais, como de recursos também técnicos, de recursos terapêuticos, de recursos profissionais para manter o seu coração guardado, protegido, para poder viver integralmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, exatamente isso. E eu gosto muito da figura que você mesmo um dia me disse, né? E eu estou aqui de usar ela como ilustração sobre isso, como é que a gente faz, né? Porque a pergunta que fica nessa live é essa, como é que faz para guardar o coração? E eu gosto muito da figura que você um dia nos falou, né? Até lá na mentoria, sobre uma caixa toráxica, né? Então Deus nos deu o coração, o órgão, né? Ele é extremamente frágil, né? Tem aquela doença, aquela situação da criança nascer com o coração para fora, né? Então se alguém esbarrar nela, ela morre, entendeu? E Deus então nos dá uma caixa toráxica para proteger o nosso coração. Então alguém pode vir, dar um soco no meu peito, que eu não vou morrer, eu vou ter dor, tá? Não faça isso. Mas eu não vou morrer, por quê? Porque vai bater essa proteção aqui do meu coração, né? E eu acredito que se eu pudesse dar um nó, para essa caixa toráxica de Deus, eu daria o nome comunhão. Comunhão. A caixa toráxica que Deus deu para proteger o nosso coração, agora falando desse símbolo da Bíblia para coração, né? Que é de onde sai a vida, né? Está ligada a mente, a alma, as vontades. Se eu desse um nome para essa caixa toráxica que protege, é comunhão. Então, a comunhão vertical e a comunhão horizontal, sabe? Quando Jesus vai resumir para a gente o Antigo Testamento, né? O que você resume a lei e os profetas? Ele fala comunhão, entendeu? Ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, teu entendimento, tua força e ama o teu próximo como a ti mesmo, entendeu? Como que eu protejo o meu coração? Você está vivendo comunhão. Só que a verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão. É ama Deus. Então, vamos lá. Eu quero começar com o que é primeiro, né? Ele fala ama Deus. É Mateus 22, tá? Ama Deus com todo teu coração, com toda tua alma, com todo teu entendimento, com toda tua força, né? Então, eu quero dizer para você que está nessa live com a gente. Não é usa Deus. Uau! Usa Deus com toda tua força, teu entendimento, entendeu? Pense em todas as estratégias de como é que você vai usar Deus para ele fazer aquilo que você quer, né? Não. É ame a Deus. É tenha comunhão, relacionamento com Deus, tá? É ame a Deus acima de todas as coisas. É isso que protege o nosso coração. O que expõe o nosso coração? Amar qualquer outra coisa mais do que você ama ao Senhor. Uau! E isso põe o teu coração para fora e você está dizendo para essa coisa que você ama mais do que a Deus, está dizendo esbarre em mim a qualquer momento e me mate. É. Gente, ficar triste, ficar preocupado e tal, não é pecado, não há problema nisso. Todos nós. Então, se o meu filho se machucar, vou ficar triste. Se eu bater o carro e dar perda total no meu carro, vou ficar triste. Se eu descobrir um diagnóstico da doença, vou ficar triste. Mas nada disso pode me desesperar e tirar a minha esperança. Por quê? Porque nada dessas coisas que eu citei eram a fonte da minha vida. Entendeu? Quando é que a gente tem desespero, que vem de desesperança? Isso vem quando a fonte da minha vida está sendo tirada. Isso vem porque você colocou o seu coração para fora nas mãos do dinheiro ou nas mãos da sua família ou nas mãos de um relacionamento ou nas mãos de um trabalho ou nas mãos do ministério. Entendeu? E aí, qualquer um pode chegar e falar pastor, você prega muito mal. Pum. Acabou. E dá no seu coração. Ah, a crise vem e você perde a grana. Você pode ser mandado embora. Você pode perder seu Instagram. Você pode ter uma queimadura e seu rosto desfigurar se a aparência era a sua. Você está entendendo? Aí ele fala assim, você quer proteger o seu coração? Ame o Senhor acima de todas as coisas. Você está colocando o seu coração nas mãos daquele que nunca, nunca vai falhar. E aí, o seu coração está protegido. Entendeu? Uma coisa assim que a gente pode pensar é o seguinte, todos os nossos problemas, logicamente estou falando de ordem, alma, né? Todos os nossos problemas têm a mesma raiz. Você prefere mais alguma coisa do que é o Senhor. Todos. Não importa o que está passando. Todos os nossos problemas têm a mesma raiz. Que a Bíblia vai usar o nome de idolatria. é a gente amou alguma coisa a mais do que é o Senhor. Entendeu? E me veio um exemplo, né? Dessa desesperança, desse desespero todos vivendo e estar ao nosso redor o tempo inteiro. É mais ou menos assim. Imagina que você vai jogar a final da Copa do Mundo. Ok? Você vai jogar a final da Copa do Mundo. Eu te pergunto, qual é o tamanho da pressão pra jogar a final da Copa do Mundo? Ok? É gigantesco. É tipo, talvez uma das maiores expressões que você vai experimentar na sua vida. Ok? Porque é a final da Copa do Mundo, meu irmão. Errar nessa situação é ser marcado pelo resto da vida. Acertar nessa situação é ser glorificado pelo resto da vida. Aí termina empatado, você vai pros pênaltis, meu irmão. Meu Deus. Entendeu? E tá ali 4x4. Entendeu? E você vai bater o pênalti. de você errar. Acabou. Perdemos. Se acertar, ganhamos. Então, pensa no tamanho da pressão que é esse momento. Entendeu? O tamanho. Tudo depende daquele momento ali na sua vida. Entendeu? Os próximos salários dependem daquilo. Sua imagem depende daquilo. Então, você vai ficar extremamente ansioso, desesperado. Entendeu? E se falhar, é meio que o fim da sua vida. Você vai lembrar disso pelo resto da sua existência daquele pênalti ali. Entendeu? Então, é isso que tá acontecendo com muitos de nós. Eu vou pro meu emprego e ganhar ali no emprego ou perder no emprego é final da Copa do Mundo. Eu vou pro ministério e o ministério ali acertar ou errar é final da Copa do Mundo. Eu vou cuidar dos meus filhos. Meu filho tá bem ou tá mal é final da Copa do Mundo. E seja lá o que for pra você um ídolo. É. É tudo aquilo que a minha vida depende disso. Depende daquilo. Agora, meu salvador. Uma pergunta. Imagina que você vai jogar bom final de semana na quadra aqui do do seu bairro. Entendeu? E aí, meu irmão, não tem nenhuma pressão. É você ir lá pra se divertir. Você vai ganhar e você vai ficar feliz. Você vai perder e você pode até ficar triste naquela hora, mas te dá uma desesperança e acaba com a sua vida. Não. Por quê? Porque agora aquela partida é algo secundário. Né? Não é a prioridade da sua existência. Então, o que eu tô querendo dizer? Imagina que a prioridade da sua existência tá ganhando. Não tem como errar esse pênalti. Não tem como perder esse jogo porque ele já venceu por nós. Ele já nos deseja. E agora, meu irmão, todo o resto tá aqui embaixo. Todo o resto é joguinho de final de semana. Fui mandado embora. Meu irmão, é joguinho de final de semana. Você vai arrumar outro emprego. Porque o que importa a final da Copa do Mundo tá garantido. É, entendeu? Ah, o diagnóstico, cara, é joguinho de final de semana. Por quê? Porque o que importa comunhão eterna com Deus tá garantido. e não depende de nós. Depende só dele. E ele já declarou que vai fazer. Ele já... Então, assim, você agora vive protegido no seu coração. Ninguém consegue... Vamos dar pancada, gente. Vai dar pancada, fica roxo e tal. Mas ninguém consegue afetar esse coração que tá protegido em Deus. Mas na comunhão em Deus. E aí, a gente tem que ser extremamente sincero, né, Johnny? Tipo, você tem comunhão com Deus ou você usa Deus, né? É o exemplo de ir ao médico, né? Estou conversando com o médico aqui. É isso. Eu vou lá no médico, vamos ser real, pra usar o médico. Né? Quantas pessoas já saíram... É difícil no consultório acontecer isso, mas lá no pronto-socorro, Johnny, quantas pessoas já saíram sem saber... Sim. Não sabem se você tem uma filha, duas filhas, se é casado, se é solteiro. Eles foram lá, usaram o seu serviço, seu conhecimento, seu dom, tiveram um alívio de sua dor e foram embora. Então, não é isso comunhão com Deus. Comunhão com Deus é mesmo você não sair com essa dor resolvida se ele não quiser. É. Mas você sai conhecendo mais a ele. Você sabe mais ainda o nome dele. Você descobre mais um dos nomes dele. Você descobre mais algo sobre a família dele, sobre a vontade dele. É essa comunhão que protege o nosso coração. Uau. Meu Deus. Meu Deus. Que demais, Dô. Meu Deus do céu. Estou impactado aqui. E sabe, Dô, que... Então, nós vamos ter que ir pra isso, né? Exato. E sabe que eu percebo por vezes muitas pessoas que compreendem aqui entendem isso, sabe? Sim, sim. Não falei nada novo pra 99% das pessoas que estão aqui. Ah, não. Eu acho que falou. Eu acho que falou uma coisa nova. Mas sabe que... Você tem que amar Deus acima de tudo. Sim, sim. Se a gente for resumir em uma frase, é isso. Tem que amar Deus acima de tudo. É verdade. É verdade. Só que aí eu percebo uma parcela significativa de pessoas que por conta de inúmeros fatores incluindo o estilo de vida que a gente vive que você disse no início que está nos levando a um adoecimento cada vez maior é como se a nossa lente da alma estivesse de certa forma se sujando porque a gente já está tão carregado desse estilo de vida e às vezes a gente até ouve eu vejo isso de certa forma como a parábola do semeador e a gente costuma falar sobre ela aquele primeiro terreno que ele está tão pisado e eu vejo pessoas tão pisadas tão sobrecarregadas tão de certa forma até superficiais pelo estilo de vida que a gente tem vivido e pelo excesso de sofrimento de peso de carga e pela falta de água pela falta de alimento na palavra porque a gente está de certa forma num estilo de vida adoecedor adoecido e eu vejo pessoas em comunhão até com a igreja e crendo nisso e dizendo eu amo o senhor e eu quero amar mais o senhor mas por vezes a lente está tão suja já e aí eu queria chamar atenção para alguns transtornos que acometem cristãos também que a gente não está imune como a depressão ansiedade burnout e que fazem com que a gente tenha dificuldade de expressar a comunhão de vivenciar isso e sobre a necessidade e sobre a necessidade de nós tendo esse entendimento do homem inteiro de nós também nos atentarmos para a necessidade de nós crescermos em conhecimento em entendimento para que à medida que a gente conhece a gente pode desfrutar mais e quando a gente conhece mais desse mundo das emoções quando a gente conhece mais eu sou suspeito para falar sobre isso mas eu admiro muito a forma como você faz isso também encara isso também é abrir todas as portas abrir todos os cômodos da nossa casa para serem tratados para serem trabalhados e sempre que a gente encontra uma barreira sempre que a gente encontra um bloqueio a gente não ter coragem de pedir não ter o medo e a vergonha de pedir ajuda de poder chegar eu vejo mais ou menos como a ressurreição de Lázaro é aquele cenário em que Jesus chega e uma obra precisa ser feita mas tem uma pedra no meio e eu vejo muitos de nós hoje emocionalmente assim a gente está adoecido e a gente precisa do que Cristo tem é a voz dele que nos ressuscita é a comunhão com ele que nos tira para fora da caverna que nos tira para fora do túmulo mas às vezes tem uma pedra ali que não é Jesus quem tira ele diz assim tirem a pedra tirem vocês a pedra porque a pedra vocês podem tirar a vida vocês não podem dar e eu vejo muitos de nós querendo que Jesus tire a pedra e a gente fica orando e buscando e jejuando e isso está certo obviamente que está mas a gente deixa de fazer também um cultivo e quando Deus coloca o homem no jardim ele dá essa responsabilidade que é única mas que se manifesta de duas formas cultivar e guardar e a gente tem essa responsabilidade de tirar a pedra a gente tem essa responsabilidade de fazer algo de buscar um entendimento de estudar de ser de certa forma educado e formado na linguagem das emoções eu hoje tenho um entendimento bíblico quando eu olho para os textos bíblicos eu vejo os homens de Deus não tendo medo das suas emoções expondo todas elas e mergulhando nesse mundo das emoções para que o evangelho seja cada vez mais profundo dentro de nós e a gente ter essa coragem de pedir ajuda ter essa coragem de buscar um acompanhamento ter essa coragem de buscar um entendimento ter essa coragem de buscar um tratamento quando necessário porque se a gente espiritualiza tudo né e não tira a pedra a gente vai ficar de certa forma não vou dizer limitando Deus porque Deus não pode ser limitado por nada que a gente faça mas a gente de certa forma tenta de cooperar a quem e a gente fica a quem daquilo que está disponível né entendeu então assim a figura que me vem quando você fala isso é vivo dentro de uma caverna entendeu você deu vida de Deus cara só que você está ali naquele 3x3 entendeu você não tem o planeta pra você entendeu só que você está por isso que é essa segunda parte a voz dele vai te ressuscitar mas se a pedra for tirada você não experimenta a maioria das pessoas que estão aqui com a gente nasceram de novo nasceram de novo você é coerdeiro com Cristo Jesus pensa comigo é como o irmão do filho pródigo o irmão mais velho entendeu reclamando de cabrito sendo dono da fazenda entendeu então assim o ponto pra mim a segunda questão é essa então comunhão é vertical ama Deus acima de todas as coisas mas aí ele coloca e o teu próximo como a ti mesmo então ele nos chama pra essa vida agora em comunhão com as pessoas mas assim também uma verdadeira comunhão é disso que você está falando uma verdadeira comunhão onde você vai revelar você vai expor é revelado entendeu você vai revelar e é muito louco isso você vai revelar e esse revelar é o que guarda né porque eu lembro que uma coisa importante gente é assim eu lembro que na faculdade de psicologia um professor falou assim um dia até meio brincando mas era real ele falou um louco nunca sabe que está louco ou linguagem melhor de hoje hoje né alguém com uma doença mental nunca sabe que está com uma doença mental porque porque a gente está falando de alguém e ele estava falando sobre alguém que está alucinando né alguém que está delirando por exemplo alucinação é você ver por exemplo ou ouvir algo que não está acontecendo mas você vê então imagina agora que eu estou vendo essa caixinha do fone aqui eu estou vendo a caixinha do fone entendeu ela eu estou vendo ela na minha mão então só que eu não sei se ela está aqui na minha mão por quê porque os meus sentidos podem estar alterados por alguma coisa que está acontecendo qual é a única forma de eu saber se isso aqui está na minha mão é se eu falar Johnny você está vendo essa caixinha também o Rosa que está aqui com a Rosana que está aqui você está vendo essa caixinha o Domingos você está vendo essa caixinha se todos vocês falarem sim eu estou vendo falar então é verdade entendeu então não importa o quanto você saiba o quanto você está certo sozinho a gente pode estar louco então eu vou precisar do outro ao meu lado falando cara eu estou sentindo essa parada de Deus faz sentido para você também faz sentido para você também faz sentido para você também e é nessa comunhão que cara a gente é protegido só que uma verdadeira comunhão até o o Larry Crabb no livro que a gente lançou que é o lugar mais seguro da terra lugar mais seguro da terra ele fala sobre essa falsa comunhão né então por exemplo vou dar alguns exemplos que ele dá uma falsa comunhão é a comunhão sociável comunhão sociável e até ele brinca né que eu tenho impressão às vezes quanto mais educadinho a gente é menos comunhão entendeu então o que que significa quando eu falo assim imagina que eu ligue para o Johnny e fala ô meu querido campeão como é que você está campeão entendeu isso já revela entendeu quanto mais porque eu te pergunto como é que você é com o seu irmão irmão né biológico ali como é que você é com o seu irmão como é que é com os seus primos você fica assim ô amado bem vindo ao meu lar fica à vontade senta no sofá quer uma água você é assim não porque cara quando a comunhão vai começando é lógico que eu não estou falando sobre ser mal educado ou desrespeitoso mas a gente perde esse monte de filtros e elogios que a gente precisa fazer aí ele fala segundo sobre uma comunhão cooperativa quando é que é a falsa comunhão comunhão cooperativa o que que é isso comunhão cooperativa é quando eu me reúno ao redor de um projeto o que nos reúne é um projeto então se eu e o Johnny a gente só conversa se for para uma live de um negócio ou não é só se ver se for para realizar então por exemplo você tem uma comunhão cooperativa com o pessoal do seu trabalho isso não é verdadeira comunhão você pode estar rodeado de gente mil pessoas e não ter a gente só reúne lá na igreja para falar sobre o congresso eu te pergunto se tirar o ministério de jovens o ministério de sede das quantas o louvor você se encontraria com essas pessoas se a resposta é não isso não é verdadeira comunhão o nosso coração está desprotegido aí depois ele fala de relacionamento de comunhão consoladora é muito bom que é quando a gente encontra um inimigo em comum entendeu ele brinca lá no livro você não gosta do Beto eu não gosto do Beto então a gente se une entendeu mas é ao redor do não gostar do Beto a gente consola um ao outro a gente se reúne para falar mal de alguém a gente é os contra não sei o que lá mas não é uma verdadeira comunhão entendeu e aí ele fala de relacionamentos aconselhadores né onde a gente também só se reúne para lidar com as nossas dores e não porque verdadeiramente estamos juntos e relacionamentos conformadores ele fala da gente se adaptar para ficar mais parecido com os outros então não é a gente de verdade a gente só está se encaixando no grupo ali fingindo ser algo então assim eu falo isso aqui rapidamente só para falar cara o que protege é uma verdadeira comunhão aí uma verdadeira comunhão é uma comunhão de aliança de transparência de graça de verdade então é aquele lugar onde você é como você disse eu posso abrir meu coração falar o que eu estou sentindo e não tenho medo de falar o que eu estou sentindo por quê? porque a aliança que eu tenho é maior do que falar errado alguma coisa exato exato e usando o exemplo aí de Lázaro é revelar o mau cheiro o texto bíblico vai dizer já cheira mal mas os amigos tiram a pedra mesmo assim porque a verdadeira comunhão não tem problema com o mau cheiro a verdadeira comunhão não tem problema com as nossas feridas nem com as nossas prisões a gente está amarrado atado a gente está adoecido a gente está ferido mas a verdadeira comunhão nos expõe porque eu tenho entendido que não existe cura sem exposição o próprio texto bíblico o Tiago vai dizer que nós nós confessamos a Deus para ser perdoados mas é na comunhão nós somos curados confessem as culpas uns aos outros para que vocês sejam curados então é essa dependência é esse lugar de exposição por isso que Larry Crabb vai dizer que não existe cura fora desse lugar de comunhão não a cura está na comunhão a comunhão é o fechamento de feridas eu vejo a figura da comunhão como essa figura onde você tem um ponto a cruz é essa comunhão entre Deus Deus costurando novamente céus e terra Deus unindo céus e terra fazendo convergir em Cristo nessa figura de cruz agora nós estamos de novo curados conectados com ele e conectados com os nossos irmãos ele nos costurou ele nos fez de novo inteiros e isso vai vai envolver a gente ter a coragem de expor a gente ter a coragem de abrir nenhuma cirurgia cardíaca é feita sem expor o coração e aí ao mesmo tempo que a gente diz você precisa proteger seu coração a gente entende que o jeito mais eficaz de proteger o coração é abrir o coração na comunhão é o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4 6 ele diz não andem inquietos por coisa alguma antes que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições com súplicas e ações de graças e a paz de Deus e aí eu vejo a paz de Deus como essa essa figura da comunhão do relacionamento a paz de Deus guardará olha aí a comunhão guarda o coração num lugar muito seguro em Cristo Jesus em Cristo qual é o lugar seguro é a comunhão é esse lugar essa expressão bíblica que a gente chama de em Cristo em Cristo nos lugares celestiais nós somos plenamente alcançados guardados só que aí tem uma outra coisa pra gente encerrar que muita gente me procura e se sente muito culpada por não viver isso ainda e aí é importante a gente entender também Paulo escrevendo aos Coríntios segundo aos Coríntios capítulo 3 ele disse que agora com o rosto descoberto nós dos quais em Cristo o véu foi removido e aquele véu não era necessariamente pra impedir que as pessoas vissem a nossa glória mas ele compara com Moisés era pra impedir que as pessoas vissem que a glória desvanecia que tava desaparecendo então era de certa forma uma forma de cobrir a imperfeição o evangelho nos chama não a cobrir a imperfeição mas a revelar a imperfeição e a gente aceitar a imperfeição entendendo que a gente é transformado de glória em glória à medida que a gente contempla então não é porque hoje a gente não consegue viver isso de forma inteira a gente não consegue ser perfeito nisso que a gente tem que olhar e falar poxa vida então por isso que as coisas não dão certo pra mim a gente precisa entender que é é um caminho de contemplação e que quanto mais eu contemplo mais eu me transformo quanto mais eu tenho comunhão com ele mais eu sou curado quanto mais eu tenho comunhão com os meus irmãos mais eu sou curado e agora eu posso entrar dentro desse caminho porque o evangelho não é apenas um destino mas o evangelho é um caminho por onde a gente pode caminhar tirando as pedras tirando as máscaras e mostrando tratando as nossas feridas expondo as nossas feridas na comunhão né a minha figura que me vem assim sabe se você vai ter que fazer esforço porque o que você falou tem pessoas que chegam extremamente frustradas e cansadas e sabe por quê? porque você está tentando fazer você está tentando você quer sair dessa live a verdade todos nós gostaríamos de sair dessa live com cinco pontos do que eu preciso fazer e eu queria desafiar você a colocar todo mas todo o seu esforço cara em não fazer nada sim 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 é necessário muita disciplina para viver o sábado é necessário muita disciplina para descansar a ponto de Deus ter deixado como um mandamento não fazer nada e duas figuras me vêm a gente está falando de coração você falou de uma cirurgia então me vem a figura de o médico dos médicos o cirurgião dos cirurgiões chegando para fazer uma cirurgia no nosso coração e você pergunta beleza o que eu preciso fazer e ele vai falar nada é tipo tira a roupa deita nessa mata entendeu e não se mexe sabe e essa é a maior dificuldade nossa não se mexer é ficar é deixar de fazer outra figura que me vem é de você se afogando sabe e eu não sei se você já ouviu algum salvador quanto mais você se bate e ele nem entra na água enquanto você não parar de se debater porque ele deixa a pessoa cansar porque a pessoa vai afogar ele junto então ele espera a pessoa cansada a cãibra entendeu e aí ele entra e a pergunta é quanto tempo você vai continuar se debatendo se ele falou que ele veio fazer ele falou que ele veio te buscar porque que você tá nessa ainda de tipo o que eu preciso fazer o que eu preciso fazer o que eu preciso fazer e e cara é muito doido que eu ouvi o Paulo Borges falando algo que eu acho que descreve o que nós estamos falando porque uma pessoa comentou aqui assim mas Douglas se eu colocar tudo como secundário eu não vou fazer tudo mal feito né e o Paulo Borges falou uma vez assim os mandamentos da palavra de Deus então pensa nos mandamentos no que está se titular eles não são pré-requisitos pra conseguir algo a bíblia não é esse manual de faz faz isso faz isso que você vai conseguir algo os mandamentos são o código genético de quem já nasceu de novo então quando você lê os mandamentos ele está dizendo o seguinte isso aqui é quem você é quando fala sobre santidade não é algo que você tem que fazer pra ser santo é algo que santo faz então quando eu leio os mandamentos que está lá agora é só que eu vou manifestar naturalmente porque eu fiquei paradinho e deixei o meu coração só que esse ficar paradinho não é uma cirurgia de um dia é uma cirurgia de uma vida então toda vez que você se sentir se debatendo para vai para o lugar de oração o salvo a vida está lá só está esperando você parar de se debater só está esperando você parar então você que é esposa aqui você está assim cara que eu faço meu casamento já sei eu vou ligar para o fulano eu vou falar para o ciclano procurar meu marido falar com ele sem falar que eu falei mas não avisa que eu falei porque você está tentando ajudar a Deus e Deus está falando deita na massa deixa eu fazer para de se debater deixa eu fazer é aquele negócio assim sabe se você for bem disciplinado você já viu aquela figura assim ó a vida é mais ou menos assim é você ter que nadar daqui na Europa é isso você quer você quer achar a vida e viver para uma plena você tem que nadar daqui na Europa e você foi largado no mar se você for bem disciplinado fizer coaching ler os melhores livros você vai nadar 20 quilômetros se você não fizer você vai nadar 20 metros entendeu só que você entende que os dois vão morrer é isso entendeu e aí veio um salva-vidas e está tentando colocar você no barco dele entendeu está colocando você no avião dele então não importa se é o mais disciplinado de todos ou se é o menos disciplinado de todos vai todo mundo morrer se a gente não parar e fala Senhor vem e faz a obra em mim então eu acho que a ajuda que a gente poderia dar né Jânio é de tipo como é que eu faço para parar como é que eu faço para parar minha mente meu coração e deixar o Senhor fazer entendeu acho que esse é o grande desafio para nós é isso eu penso que esse é o esse é o chamado de Deus para nós o crer e a gente acha que crer é trabalhar crer é algo que eu tenho que produzir que realizar e aí quando estão conversando sobre qual é a obra de Deus não as obras de Deus o que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus requer e aí o Senhor diz a obra é uma coisa creia e o trabalho é crer mas aí a gente olha e fala tá bom então eu tenho que crer eu tenho que fazer várias coisas para crer mas a expressão mais assim coerente que eu entendo para o crer é descansar é confiar a ponto de parar a ponto de me entregar eu tenho pensado muito hoje mesmo conversava conversava com a Jéssica que a gente não precisa mais ter medo de perder porque a gente não perde a gente entrega e é muito lindo isso porque nem derrota para a gente é derrota mais porque nós já somos mais que vencedores nós já estamos em um lugar nós já somos filhos de Deus nós não temos mais para onde ir nós não temos mais nada com o que se preocupar o nosso grande trabalho agora é entender que o que falta para a gente não é o que a gente ainda não recebeu o que falta para a gente é o que a gente ainda não entregou é entrega é se dar por completo isso você falou de querer descansar é a melhor palavra para querer descansar eu lembro eu dirigindo com a Val no passageiro eu perguntava Val, você confia em mim? ela confia confia em mim? confio mas qual foi o dia em que eu soube que ela confiava em mim? o dia que ela dormiu no banco passageiro você pode falar quanto você quiser que você confia você pode falar quanto você quiser que você confia mas a verdade é que confiar é dormir é descansar porque você sabe quem está no volante se você não está conseguindo descansar você ainda tem uma desconfiança do motorista é aquela aquela canção bem você está aí não? estou, estou aqui estou tão parado que eu falei nossa outra avó eu vi eu vi uma foto você sabe que tem aquela canção bem antiga que eu gosto muito que é uma canção em que parece o Senhor eu estou até com medo de cantar agora nas lives se tem uma canção segunda-feira a Universal bloqueou a live não deixou salvar a live porque eu meu Deus cara só recita só recita Universal Music estou com medo agora de citar música eu nem cantei eu só recitei mas aquela canção que diz o Senhor dizendo que é meu somente meu todo o trabalho e teu trabalho é descansar em mim é entrar nesse lugar de comunhão de segurança e onde a gente tira a pedra onde a gente se expõe e mesmo que a gente esteja morto quando a morte se expõe a vida de Jesus não é a morte que contamina a vida é a vida que ressuscita a morte não é a nossa morte que infecta e que o nosso o nosso odor a nossa putrefação macula e mancha a comunhão não é a santidade de Jesus é a voz de Jesus dizendo vem pra fora que faz com que toda a nossa morte se dissipe por isso que o evangelho não é simplesmente um chamado pra vida e excluindo a morte a gente não vai morrer a gente não vai sofrer a gente não vai ter problemas não o chamado do evangelho é Jesus dizendo eu sou a ressurreição e a vida porque não é uma vida que não tem morte é uma vida que nasce de dentro da morte é uma cura que nasce de dentro da nossa ferida é uma esperança que nasce de dentro do nosso desespero então a gente não precisa mais ter medo de morrer de sofrer de desesperar a gente precisa se expor a esse lugar de comunhão e aí vai vai haver cura do Senhor meu amigo eu queria ficar falando com você aqui o dia inteiro mas eu sei que você tem uma vida muito muitos compromissos aí mas eu queria te agradecer do fundo do meu coração que isso quero agradecer eu fui muito identificado muito abençoado eu eu então você é meu pai na fé obrigado viu mano estamos juntos cara Deus abençoe muito todo mundo está aqui com a gente obrigado todo mundo que ficou aí com a gente nesse tempo aí e que o Senhor continue a nos guiar nesse caminho de proteger o nosso coração eu queria pedir para você orar por nós e antes de orar depois da oração a gente já já encerrar queria avisar aí para todo mundo pessoal que entrou aí que quer ajuda para tirar a pedra que precisa tratar um problema emocional que quer aprender mais eu tenho feito esse chamado aí para tanto para pessoas que precisam lidar melhor com as suas emoções eu vejo a relevância a importância da gente falar sobre isso mas também para profissionais líderes pastores que querem aprender mais sobre saúde emocional sobre essa gestão bíblica das emoções amanhã encerram as inscrições da mentoria que eu faço para saúde emocional mentoria margem dão as inscrições até amanhã quem tiver interesse o link está lá na bio então corre lá para fazer a inscrição que acaba amanhã e vai ser muito legal ter todo mundo aí junto para a gente aprender mais a tirar pedra e deixar a voz de Deus a comunhão nos curar meu amigo ora por nós por favor obrigado estamos juntos pai eu quero te agradecer por esse tempo tão abençoado pai de comunhão esse tempo aqui de mesa com o Johnny mas com todo mundo que está aqui nessa live pai e todo mundo que eu assisti depois dela gravada e eu queria pedir senhor que o senhor restaurasse a nossa comunhão contigo e o senhor restaurasse a nossa comunhão uns com os outros pai eu quero te pedir senhor relacionamentos de aliança profundos pai com as pessoas e contigo senhor pai ensina-nos a guardar o nosso coração ensina-nos a guardar o nosso coração em ti ensina-nos esse caminho pai esse caminho de colocar o nosso coração naquilo que realmente importa senhor obrigado obrigado por ter nos alcançado obrigado por ter nos salvado obrigado por nos dar vida obrigado por falar com a gente pai obrigado por usar os nossos irmãos irmãs senhor para ministrar o nosso coração pai eu quero abençoar pai esse período de mentoria que o Johnny vai ter senhor com toda essa galera pai usa ele poderosamente pai de forma sobrenatural para compartilhar Cristo senhor Jesus para compartilhar aquilo que o senhor tem dado para ele senhor para que mais e mais pessoas possam se levantar senhor cheio de saúde nas emoções na alma pai para ser agente de cura para outras pessoas pai é o que eu te peço no nome de Jesus amém amém obrigado meu amigo obrigado de verdade Deus abençoe Deus abençoe todo mundo fala o final do divinamente não se esqueça manda aí só para terminar Deus abençoe você e não se esqueça vocês são cópias de Jesus meu Deus do céu valeu mano te amo beijo beijo